Para prefeito, Luiz Lima, 17, esse é diferente disso tudo que sai. Com disciplina e determinação, Luiz Lima trouxe para o Brasil muitas conquistas. Levou essa vontade de fazer direito para a Câmara e já foi eleito um dos 10 melhores deputados federais do país. Ouça o que ele falou na aprovação dessa importante lei que garante uma justiça mais rápida para as mulheres vítimas de violência doméstica. Essa alteração na lei Maria da Penha beneficia e altera e torna ela ainda mais eficaz quando ela tem a inserção do artigo 19A que possibilita o juiz, assim que for da vontade da agredida, decretar o divórcio ou o rompimento da união estável, acelerando o processo de separação de bens e de pensão. Oi pessoal, a violência doméstica destrói as famílias. Proteger as mulheres é proteger os valores familiares. Com a mesma determinação que defende esses valores, sou um inimigo da roubalheira que tomou conta do Rio. A corrupção é uma violência contra todos os cariocas. Vamos nos divorciar das velhas práticas políticas e exigir nossos direitos. Queremos uma cidade limpa, da sujeira, da violência e da corrupção. Vamos juntos? Pode votar 17, pro Rio votar a sorrir. Pode acreditar! O Rio Lima é diferente disso tudo que está aí. Pode votar 17, pro Rio votar a sorrir. Acesse as redes sociais e conheça Luiz Lima. O Rio tem opção. PSL e PSD.